Nesse vídeo daqui, eu vou te ensinar o que eu fiz para monetizar um canal no YouTube em menos de 30 dias, utilizando a inteligência artificial. Aham, sim. E antes que você venha me criticar, falando que eu tô mentindo, que não tem como monetizar um canal em menos de um mês, que eu só falo e não mostro nada, esse vídeo aqui que eu postei no canal, eu mostrei qual nicho é e o canal que eu monetizei em menos de 25 dias, que é esse canal aqui, e hoje eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizei para monetizar um canal no YouTube em menos de um mês. E antes de você iniciar nessa jornada de monetizar um canal rápido no YouTube, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o seu nicho. E eu não vou ficar aqui falando coisas óbvias sobre a escolha do seu nicho, porque isso é algo pessoal, ok? E você já deve saber o que é o nicho também, né? Que é basicamente o tema do seu canal, sobre o que você vai falar no seu canal, beleza? E eu escolhi esse nicho de carros, foi, na verdade, eu ia escolher um outro nicho, que era um nicho de tecnologia, e eu estava analisando canais gringos, como por exemplo, eu estava analisando esse canal aqui ó, Ela Musk Zone, e esse outro canal aqui também, e eles são canais gringos. Então eu estava analisando esses canais, e provavelmente eu iria criar um canal no nicho de tecnologia. O canal basicamente já estava criado, e eu ia seguir nesse nicho de tecnologia. Porém, eu estava analisando vídeos gringos aqui que deram certos, para mim trazer aqui para o Brasil. Então, eu estava analisando esse canal Ela Musk Zone, foi quando eu encontrei esse vídeo aqui ó, que ele fala sobre carros, tá? Foi esse vídeo aqui ó, eu encontrei esse vídeo aqui, tá? E aí eu estava analisando, eu pensei, bom, eu vou trazer esse vídeo aqui para o Brasil, no caso, né? Vou usar ele como exemplo, que é um tema bom, que é um carro que o Ela Musk criou, sobre um carro de hidrogênio, no caso, né? Uma ouvida hidrogênio, e eu ia trazer esse tema aqui para o Brasil. Foi quando eu gravei esse vídeo, e postei no meu canal, que é esse canal aqui, né? E vocês podem perceber que é o primeiro vídeo ó, o mesmo vídeo que tem nesse canal aqui, na gringa, eu trouxe aqui para o Brasil. Obviamente, ó, esse tem 10 minutos, o meu tem 6 minutos, por quê? Eu reescrevi o texto, o roteiro, coloquei outras palavras, e fiz uma pesquisa a mais também. Beleza, então, eu criei esse primeiro vídeo, porém, eu ainda iria seguir no nicho de tecnologia. Foi quando o próprio YouTube começou a recomendar na página inicial para mim, na página inicial do meu canal, canais que falam sobre carros. E aí o YouTube me recomendou esse primeiro canal, Top Electric. São canais gringos, porque eu estava analisando bastante canais gringos, né? Temas gringos. Só que eu, olhando esses vídeos assim, eu falei, putz, não é um nicho que está tão forte assim. Só que aí o YouTube novamente me recomendou esse outro canal, Velocity. Foi quando eu decidi criar vídeos exatamente nesse nicho de carros. Porque, ó, esse nicho aqui, ó, isso é na gringa, está um canal na gringa. Vídeos pegando 100 mil visualizações, 75 mil, 19 mil. Então, são vídeos que eu poderia replicar aqui para o Brasil, ó. 133 mil, 300 mil visualizações, 4 milhões de visualizações há um mês atrás. Aí foi quando eu decidi que eu iria criar o meu canal nesse nicho, quando eu encontrei esse canal aqui, Velocity. Porque eu percebi que era um nicho grande. Então, a escolha do nicho foi basicamente essa, tá? Eu escolhi esse nicho por causa dessas questões. Aí tem a questão agora da estratégia que eu utilizei para monetizar esse canal Dark em menos de um mês, utilizando a inteligência artificial. Primeiro, eu vou te explicar como eu faço para editar os vídeos. Depois eu vou te explicar a estratégia que eu utilizei. Porque muitas pessoas têm dúvidas na questão da edição do vídeo. Então, como eu fazia para editar os vídeos? Vamos supor que eu vou criar um vídeo, sei lá, sobre, ó, deixa eu pegar aqui. Sobre esse vídeo aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar esse vídeo como exemplo lá na gringa e vou trazer ele para o meu canal. Que, na verdade, eu fiz ele também, ó. Tá vendo? É esse vídeo aqui, tá? Vamos supor, eu analisei esse vídeo. O que é que eu fazia, tá? Primeira coisa, peguei um vídeo da gringa como exemplo, que é esse vídeo aqui. Eu vim aqui nos três pontinhos, clicava em mostrar transcrição, tirava aqui a data e a hora, colocava aqui, ó, botão direito, traduzir para o português. E aqui, ó, eu copiava uma parte do texto, tá? Dava um CTRL-C, usava o quê? O chat GPT. Aqui entra a questão da inteligência artificial. Colava aqui esse texto, tá? Mas antes eu colocava aqui, ó, Reescreva esse texto com outras palavras. Colocava isso, dois pontinhos, dava um enter. E o chat GPT, ele começava a reescrever esse texto aqui para mim, ok? E aí eu fazia o quê? Copiava esse texto que ele reescreveu, colava num bloquinho de notas, só que também eu fazia uma pesquisa sobre o tema desse vídeo. Então, por exemplo, ó, esse vídeo aqui que eu peguei como exemplo, estou falando, ó, do carro mais barato da Tesla. Ó, Elon Musk finalmente revelou o Tesla modelo 2 de 19 mil dólares, que é o carro mais barato dele. E aí eu vim aqui no Google, coloquei, ó, novo carro elétrico mais barato da Tesla. Aí tem artigos aqui no Google, novo carro mais barato da Tesla, estreia em 2024. Então, eu pegava esses artigos, lia também eles, pegava uma parte desses artigos aqui, não pegava e copiava o texto, mas lia o conteúdo para complementar o meu texto aqui. Para mim não dava apenas um Ctrl-C e um Ctrl-V, tá? Então, eu lia aqui o artigo, complementava aqui, ó, peguei essa parte aqui que o chat GPT reescreveu para mim, copiava, colava num bloquinho de notas, depois eu vim aqui novamente e complementava esse texto com uma parte aqui desses artigos, né? Com o que eu aprendi lendo esses artigos. Voltava aqui no vídeo, novamente, pegava mais uma parte, ia lá no chat GPT, colocava para ele reescrever e tudo mais. Isso aqui eu estava montando o roteiro, ou seja, peguei um vídeo que deu certo lá na gringa, peguei o roteiro, pedi para o chat GPT reescrever esse roteiro com inteligência artificial, pegava artigos no Google, lia esses artigos para entender um pouco mais sobre o tema do vídeo, para complementar o artigo também, né? Para colocar algo meu ali também. E aí o roteiro estava pronto. Com o roteiro pronto, eu iria fazer o que agora? Eu iria fazer a narração. Primeiro, eu sempre narrei com a minha própria voz, tá? Eu sempre preferi narrar o conteúdo. Mas se você não quer narrar, você pode usar ferramentas de inteligência artificial, né? Para você narrar texto em voz, para você converter texto em voz no caso. Então, tem um ClipChamp, que é uma excelente ferramenta, um excelente site aí, que você pode usar a voz neural para você narrar o seu conteúdo em texto, ok? Isso aqui é bem simples. Você pode pesquisar tutorial aí no YouTube. É bem simples, só que eu não usei. Eu sempre preferi usar a minha própria voz. E aí eu usava o Audacity para narrar o meu conteúdo, que é o programa que eu uso para gravar os vídeos aqui do canal também, tá? Eu sempre gravo com Audacity. Eu usava o Audacity para narrar o meu roteiro que eu fiz aqui no chat GPT, com a inteligência artificial, beleza? Depois do texto narrado, entra a questão da edição do vídeo, que é onde o pessoal tem mais dúvidas. E aí é o seguinte, o pessoal sempre tem dúvida, né? Pô, onde eu vou pegar um vídeo aqui, por exemplo? Onde eu vou pegar um vídeo do Elon Musk? Onde eu vou pegar um vídeo do carro da Tesla aqui, que ele mostra? Enfim, como que eu vou fazer a edição do vídeo? Aí entra a questão. Vou te mostrar uma coisa muito interessante aqui. Você vai entrar no YouTube, por exemplo, ali eu estava fazendo de um carro da Tesla. Então eu entrei no YouTube e coloquei aqui, ó. Tesla Free Stock Video. Stock Video. Aqui vai aparecer vários vídeos de carros da Tesla. Ó, tá vendo? Cara aqui, ó. É um vídeo que eu posso pegar para fazer a edição do meu vídeo. Outro vídeo aqui, ó, que eu posso pegar também para fazer a edição do meu vídeo. Tá vendo? Tem vários carros da Tesla aqui. Outro vídeo aqui também que eu posso pegar para fazer, por exemplo, a edição do meu vídeo. Só que aqui entra a questão. Você não pode baixar esse vídeo e jogar no seu canal. Para você fazer a edição do seu vídeo, você vai pegar esses vídeos aqui. Você pode baixar ele. Só que você vai usar poucos segundos. Ou seja, tem esse vídeo aqui de um minuto. Você vai usar, sei lá, sete segundos desse vídeo. Aí desse vídeo aqui, você usa mais sete segundos. Cinco, sete segundos. Desse aqui, mais sete. Assim você vai montando o vídeo. O seu vídeo. Você vem aqui no Pexels também. Vem aqui no Pexels, que é um site de vídeos gratuitos que você pode baixar sem direitos autorais. Vim aqui no Pexels, digitei carro elétrico. Aqui também tem vídeos que eu posso baixar para complementar o meu vídeo. Então, foi assim que eu ia editando os vídeos desse canal que eu monetizei em menos de um mês. Eu pegava vídeos aqui no YouTube, pegava uma parte desses vídeos, complementava com vídeos do Pexels e também pesquisava no Google, por exemplo, novo carro da Tesla mais barato. Eu vim aqui em imagens, complementava com imagens também. Tá vendo que tem imagens aqui? Então, eu pegava imagens também para complementar. Era assim que eu ia fazendo a edição desses vídeos desse canal aqui, tá? E aí, para você entender uma coisa muito importante, tá? Não pegue muito tempo desses vídeos aqui porque você pode tomar problema de direitos autorais, ok? Então, é muito importante que você pegue um pequeno tempo, assim, sete segundos, cinco, seis segundos desses vídeos para você não tomar problema de direitos autorais, para você não ter problema problema de direitos autorais, certo? Feito isso, o vídeo editado, tudo certo? Antes da gente continuar, eu quero te mostrar aqui para você ver que realmente eu monetizei esse canal em menos de um mês, tá? Antes da gente, antes de eu falar da estratégia agora para você, eu vou te mostrar uma imagem aqui importante. Olha só, essa imagem aqui, você pode ver, ó, na notificação. Lembrando, esse canal, ele não é mais meu, tá, pessoal? Eu vendi esse canal porque eu estava com vários canais no YouTube, estavam tomando muito meu tempo e eu decidi vender esse canal aqui para me dar atenção maior para outros canais que eu tenho, tá? Mas esse canal, se você for lá no canal, você vai ver que a mesma voz, todas as, todos os vídeos tem a mesma voz que a minha voz. Você pode perceber, ó, damos-lhe boas-vindas ao programa de parcerias do YouTube. Parabéns, você foi aceito no programa de parceiros do YouTube. Agora você pode rentabilizar o seu canal e conectar o apoio técnico, ou seja, eu fui monetizado no dia 16 de fevereiro de 2023, ou seja, 16 do 2 de 2023. Se a gente vir aqui agora no canal, vou colocar na aba sobre, o canal foi criado no dia 19 de janeiro, ou seja, 19 de fevereiro ia dar um mês, só que eu monetizei no dia 16 de fevereiro, em menos de um mês. Isso aqui eu só queria mostrar para você ver realmente que eu monetizei esse canal aqui em menos de 30 dias, para você perceber que com a inteligência artificial, principalmente com o chat GPT hoje, você consegue monetizar canais no YouTube muito mais rápido. Beleza? E agora eu vou falar da principal estratégia que eu utilizei para monetizar esse canal rápido, para monetizar esse canal no YouTube em menos de um mês. Eu usei duas principais coisas que você tem que prestar muita atenção. A primeira é olhar canais na gringa, canais aqui na gringa do seu nicho e ver os vídeos que estão dando certo nesses canais. Vamos supor que eu tenho um canal de tecnologia. Esse vídeo aqui ele já deu muito bom, postado há 18 horas. Mais de meio milhão de visualizações. É um canal, é um vídeo que eu posso replicar para trazer aqui para o Brasil, no caso, para um conteúdo que eu posso trazer para o português, o tema para o português. Ok? Então assim, olhe vídeos gringos do seu nicho que estão dando certo. Por exemplo, vou vir aqui, exatamente nesse nicho de carros elétricos. Postado há dois dias, 36 mil, já é um vídeo interessante, já está com uma quantidade legal de visualizações. Ó, 7 mil, 11 mil, não, ó, postado há 8 dias, 100 mil visualizações. É um tema que eu posso replicar aqui para o Brasil. Então analisa esse vídeo, veja o tema, faça uma pesquisa ali, posso pegar partes aqui do roteiro, pedir para o chat GPT reescrever, eu monto meu roteiro, faço a narração, monto meu vídeo. Primeira coisa foi isso, utilizar vídeos gringos que estão dando certo lá fora e os temas que estão dando certo lá fora, eu gravar um vídeo para postar aqui no Brasil, para postar um vídeo em português. E a segunda coisa muito importante foi usar as telas finais. Por exemplo, esse aqui é o último vídeo que eu postei no canal, penúltimo vídeo no caso, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. E o que eu fazia? Na tela final, se você não sabe o que é tela final, está passando anúncio aqui, se você não sabe o que é tela final, basicamente, é essa tela aqui, que aparece no final do vídeo, onde aparecem alguns vídeos recomendados, o que eu fazia na tela final. Nesses dois vídeos, eu sempre deixei o vídeo mais interessante para o espectador, quando você configura isso lá dentro das configurações do YouTube, e aqui também eu deixava o vídeo mais recente postado no canal. E aí, quando o canal começou a pegar tração, você pode perceber que esse vídeo aqui é o mais visto do canal, o primeiro vídeo. O canal pegou tração, esse vídeo começou a dar visualizações para esse, e esse para esse, e esse para esse, porque o pessoal assistia, quem assistia até o final, na tela final lá, aparecia o vídeo mais recente. Então, vamos supor que eu postei esse vídeo aqui, o pessoal assistiu esse vídeo, quem assistiu até o final, lá na tela final, já iria aparecer o vídeo anterior a esse vídeo aqui. Então, foi o que eu utilizei, foi essa estratégia também que eu utilizei, muito importante, para fazer esse canal crescer mais rápido. Colocar uma tela final e recomendar sempre o último vídeo postado no canal e o melhor vídeo para o espectador. Deixar o YouTube entender qual é o melhor vídeo para o espectador. E também, uma coisa muito importante que eu utilizei, foi focar em consistência, ou seja, constância, ter uma postagem ali no canal pelo menos todos os dias. Então, eu escolhi, como é canal da área, que eu não apareço nesses vídeos, eu escolhi focar no volume, do que focar, por exemplo, na qualidade totalmente. Os vídeos eram bem editados, vídeos com boa qualidade, porém, eu sempre preferi postar um vídeo por dia. então aqui eu postei um vídeo por dia, um por dia, um por dia, um por dia, e assim, quando esse vídeo começou a pegar atração, ele já trouxe visualização para outro vídeo que já saiu no dia seguinte. E esse vídeo começou a pegar visualização, trouxe visualizações para o vídeo que saiu no dia seguinte. E aí, o YouTube foi criando meio que uma bola de neve, os vídeos foram crescendo, 12 mil, 19 mil, tá vendo? Um canal pequeno, com um canal de mil inscritos praticamente, 26 mil, visualizações, 3 mil, 4, 23 aqui, 2 mil, 19 mil, 12 mil, 60 mil, visualizações, 7 mil, então, foi essa estratégia e foi dessa forma que eu consegui monetizar um canal no YouTube em menos de um mês. Nesse vídeo aqui eu não vou explicar com detalhes, não vou ensinar a editar o vídeo passo a passo porque isso é algo simples, mas se você tiver dúvidas, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo específico só mostrando a edição do vídeo, tá? Porque assim fica mais fácil para a gente mostrar apenas uma parte que você tem dúvida, ah, só a edição do vídeo, então eu vou gravar um vídeo só mostrando a edição, porque se eu for mostrar tudo aqui passo a passo esse vídeo aqui vai ficar mais de uma hora e as pessoas normalmente não gostam de assistir vídeos longos aqui no YouTube principalmente, ensinando aqui sobre YouTube ou canal Dark por exemplo, beleza? Bom, foi dessa forma que eu monetizei um canal no YouTube em menos de um mês, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber uma notificação quando sair um vídeo novo aqui nesse meu canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Obrigado.